Vamos para Brasília? Vamos nessa. Hora de fazer a conexão com o Túlio Amancio, que está com a gente hoje, para falar de dois assuntos. Boa tarde para você, Túlio. Vamos nessa. Boa tarde, Adriana, Fábio e todo mundo que está entre nós. Vamos começar falando das buscas aí da negociação para a libertação do refém brasileiro. É um brasileiro que é de origem israelense também e que acabou que a confirmação de que, de fato, ele está entre os sequestrados pelo Hamas. Veio do presidente Lula, mas agora já oficializada também a Embaixada do Brasil em Israel. E a família na expectativa, né, Túlio, de que haja, de fato, uma negociação que leve à libertação desse brasileiro. É isso, Adriana. A gente está falando do Michel Nisenbaum, que é um brasileiro que morava num kibbutz ali em Israel, próximo à divisa na faixa de Gaza, que no dia 7, ele, desde o dia 7, ele desapareceu. Aí o carro dele foi encontrado queimado, o notebook dele foi encontrado na faixa de Gaza, o corpo dele não foi encontrado. Então, por, digamos, eliminando as possibilidades, a diplomacia brasileira tratava o caso dele como, de fato, um sequestro pelo grupo Hamas. Mas não havia a confirmação oficial. E conversando com diplomatas, eles me disseram que nem hoje de manhã, quando o presidente Lula conversou com o Emir do Catar, havia informação oficial. Aí o presidente Lula saiu desse encontro e disse que pediu o auxílio, pediu a ajuda do Emir para libertar este brasileiro, porque é o Catar quem faz essa ponte entre Israel e Hamas, entre Egito e Hamas. Lembro a vocês que os líderes do Hamas vivem no Catar. Então, a diplomacia brasileira diz nos bastidores, pelo menos pelo que eu consegui entender de algumas pessoas aqui no Itamaraty, que ou o presidente Lula recebeu uma informação privilegiada do Emir do Catar, que de fato era certo que o brasileiro estaria entre os sequestrados, ou está entre os sequestrados, ou o presidente acabou se confundindo, tratando como certo, algo que é uma possibilidade. Mas depois a embaixada veio e disse que, de fato, ela confirma o que o brasileiro foi sequestrado. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, eu tenho conversado com a irmã do Michel já há algumas semanas aí, né? É a Mary Chorat. A Mary me disse hoje de manhã, depois que o Lula, ele fez esse pronunciamento aí, falando do sequestrado, eu liguei para ela, eu falei, e aí Mary, tem uma novidade? Então, quer dizer que seu irmão realmente está sequestrado? Ela me falou, Túlio, eu conversei com o embaixador hoje de manhã, inclusive, parabéns à embaixada brasileira aqui em Israel, que não me deixa faltar nada, está sempre comigo, me orientando, mas o embaixador disse que ele pode estar entre os sequestrados, que ainda não há informação, informação confirmada. Então, esse negócio está meio entruncado ainda, e a gente está tentando, de fato, entender de onde saiu essa informação, se foi o Lula que teve essa informação privilegiada do Emir do Qatar. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma fala da Mary, um vídeo que ela me mandou, que a gente vai acompanhar agora, junto com os ouvintes do Entre Nós. Não saber se ele está vivo, não saber se ele está morto, não saber como ele está, ele é uma pessoa doente, ele tem que tomar remédio. A doença que ele tem, o momento que tem problemas anímicos, a doença agrava muito. Assim que nós aqui todos, a nossa mãe que tem 86 anos, as filhas do Michel, os netos dele, os genros dele e eu, e todos os amigos dele, que ele tem muitos amigos, todos muito preocupados, e com o coração sangrando, por não ter notícias, por não saber o que está acontecendo e onde é que ele está. É isso, essa irmã, ela está despedaçada, coitada, assim, por dentro. É nítido quando eu converso com ela, que de fato, ela tem sofrido muito, sem notícias do irmão. Mas, tentando enxergar um lado positivo dentro de tudo, se ele está entre os sequestrados, pelo menos ele está vivo, e há negociação aí, para que ele consiga sair dessa, e o Catar diz que vai ajudar. Se o Catar diz que vai ajudar, é quem conversa direto com o Hamas, vamos esperar para que tenha um desfecho feliz aí nessa história. Inclusive, o relato é de que a família, o último contato que teve com ele é que fez um telefonema para ele na manhã do dia desse ataque, né, do dia 7 de outubro, e ele estava a caminho de buscar um neto, e aí o telefone teria sido atendido, o telefonema teria sido atendido, eles só escutavam gritos, e escutavam gritos de Hamas, inclusive. Então, há indicações muito fortes de que, de fato, ele foi sequestrado. Agora, e a esperança também muito forte de que ele esteja vivo, mas, de fato, é difícil cravar, né? Como não se sabe exatamente, né, não tem informação precisa do que acontece nesse momento com os reféns do Hamas, é difícil ter certeza absoluta, mas, de qualquer forma, a informação que traz esperança é essa, de que há uma negociação em curso para tentar libertá-lo. Eu confesso que a gente até já conversou sobre isso aqui, né, Fábio? É claro que cada sequestrado que é solto, a gente se comove com a alegria dos parentes, da mesma forma que palestinos que estavam presos, muitas vezes presos sem uma acusação formal, sem um crime grave por trás daquela prisão de anos até, quando você vê os palestinos se reencontrando com seus familiares também, é uma comoção muito grande dos dois lados, né? O que é muito difícil de entender é que mataram 1.400 num ataque terrorista, uma guerra brutal começou com mais de 14 mil mortos, e aí o mundo, de alguma forma, celebra alguns dias de cessar fogo para salvarem 150 reféns, e depois essa guerra recomeça. Então é muito louco pensar que mais de 16 mil pessoas já morreram, que as famílias estão lutando justamente, com toda razão, lutando para salvar os seus parentes sequestrados, mas o mundo como um todo tinha que estar discutindo o fim dessa guerra, porque 16 mil pessoas já morreram, e isso é muito, enfim, inexplicável, para mim incompreensível, como é possível uma guerra de tantas décadas chegar nesse ponto, uma relação entre povos que são ali, da mesma região, da mesma origem, enfim. Agora vamos falar de OPEP, tem novidades num convite aí feito ao Brasil, um convite que já tinha sido feito antes, né, Túlio, para o Brasil integrar os países da organização dos países exportadores de petróleo, agora houve um convite, digamos, enfático? Exato, e no momento, digamos, interessante, no mínimo, né, que o Brasil participa da cúpula do clima, onde vai incentivar, ou vai buscar, né, trazer mais incentivos para outros tipos de energia, sair um pouco dessa questão do combustível fóssil, vem esse convite da OPEP para o Brasil fazer parte deste grupo que praticamente regulamenta o mercado do petróleo, né, são grandes países, produtores, exportadores de petróleo, e veio esse convite que agradou muito o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, que é quem está fazendo essa análise, a pasta dele que vai decidir se o Brasil faz parte ou não. Fontes do Ministério me disseram que ele ficou muito satisfeito, que a tendência é que ele aceite, e pode ser, né, conversando com outros integrantes do governo, de que isso acabe virando mais uma briga aí entre Marina Silva e Alexandre Silveira, justamente por essa questão, será que isso não vai, pelo menos é o que muitos imaginam que vai passar pela cabeça de Marina, será que isso não vai contra o discurso do que o Lula tem pregado para incentivar outros tipos de energia, de combustível, um combustível verde, uma energia renovável, e o Brasil participando agora desse movimento que incentiva a exploração do petróleo, do combustível fóssil. Então, isso pode gerar um atrito dentro do governo, mas, por outro lado, quem é favorável, com algumas pessoas que eu conversei de dentro do Ministério de Minas e Energia, dizem o seguinte, olha, a gente passa por um momento de transição, e na transição ainda é o momento do petróleo, então o Brasil tem que tirar proveito disso, enquanto dá um proveito de forma mais sustentável possível, e o Brasil está certo em entrar nessa. O fato é que o convite veio, e a tendência é de que ele seja, sim, aceito pelo Ministro de Minas e Energia, se ele topar, a partir de janeiro, o Brasil está dentro da OPEP. tem o nosso vizinho aqui, a Venezuela, que faz parte, tem outros países, Arábia Saudita, México, depois que virou a OPEP mais, passou de 20 países, então tem muitos países, tem México, tem um monte de países aí juntos, que fazem essa regulamentação do petróleo no mundo, e o Brasil agora pode fazer parte desse grupo. Tá certo, Túlio, qualquer novidade, canal aberto aqui, chama a gente, tá? Beijo e bom trabalho. Pra vocês também, gente, até amanhã. Tchau, tchau.